E aí, amigos e YouTube, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Call of Duty 4. Modern Warfare, continuando aí a campanha, né, agora vamos aí pro vídeo número 6, esse jogo épico, né, meu, e a gente tá jogando aqui do Hard, então, bora. Pessoal que tá assistindo o vídeo aí, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando um gostei e adicionando vídeos favoritos, beleza? Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal pra acompanhar o canal e os próximos vídeos. Essa missão aqui é uma missão diferente, né, não vai ser por terra, a gente vai dar um suporte aéreo ali pro Price e os brothers dele ali, né, meu, o Gas e tal, Nikolai. Aí, ó, eles aqui, ó. Repara que eles ficam, tipo, com uns negocinhos piscando, entendeu? Ó. Ó. Então, toma cuidado pra não atirar nesses caras, senão... Dá merda. Beleza. Aqui a gente tem três tipos de tiro, tem esse que é o mais forte, que é uma bomba mesmo, tem esse que é mais médio, e tem esse que é tipo uma metranca, tá ok? Já vamos testar aqui, ó. Ah, não dá pra tirar ainda não, peraí. Gabi, você está claro para engajar o veículo, e qualquer personagem que você vê. Agora sim. Vamos fazer a limpa, vamos soltar aqui uma... Uma Moab ali, ó. Cara, eu tenho medo de soltar essa aqui, porque às vezes pode dar merda. Os caras estão muito espalhados ali. Cara, eu acho que ali é civil, mano. Tem que tomar cuidado com esse lance, tá ligado? Primeira parte já passou. Deu um checkpoint. Peraí, cara. Deixa eu ver o qual é o exército de nós aqui. Tardeiro resetado. Tem um cara por aquele carro. Mais um pessoal de armazenamento. Pegue aquele cara. O inimigo está atravessando o campo. Pegue aquele cara. Roger, cara está indo. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Certo para engajar o pessoal de armazenamento. O cara recuou já. Recalibrate no ângulo do sujeito, ajuste a escala de elevação. Naila os caras por ombro. Tardeiro resetado. Ok, ele está movendo de novo. O inimigo está saindo aqui. Direito. Sim, isso foi justo no target. Naila os caras por ombro. Praticamente, já fizemos a limpa aqui, né? Opa. Opa. Calma. 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 Toma cuidado para não atirar muito perto. Os amigos ali, né? Os amigos ali, né? Personais do que estão morrendo. Estabele. Não está funcionando. Opa. O que está acontecendo? O cara está voando. É melhor. Opa. Onde está ele, está descansando. São nossos, então, não atira neles. Agora tem a parte de tomar cuidado pra não poder atirar no civil, mano. Agora a gente vai fazer uma escolta aqui, né? Ó, um civil aqui, ó. Tá vendo? Se matar ele, cara, já dá missão abortada, o bagulho já dá zica, velho. TV, confirma que você vê a torre de água. Você falou sobre a torre de água perto da intersecção? Ah, roger. Essa é a outra. E próximo à torre de água tem uma torre de curva. Você vê isso? Roger isso. Traga essa torre para a próxima vila. Tá, ali eles estão explicando como que é o caminho, né? Pro Price passar. Acho que vai ter que ir fazendo a limpa aqui. Tem uns caras de RPG, ó. Tem um tanque. Ó o cara se escondendo atrás da casa, com RPG na mão. Tá, aqui eles vão parar e vão a pé. Eles vão parar e vão parar e vão parar os veículos. Roger, Robo 6. Crew friendly are leaving the vehicles and moving on foot towards the LZ. Do not fire on any personnel marked by a flashing strobe. Affirmative. Eles vão, cara. Those are friendly's. Enemy personnel in the junkyard. Crew, go ahead and smoke them. Man, these guys are going to town. Yeah, good kill. I see lots of little pieces down there. Hot damn! Nail those guys. Okay, you got them. Get back on the other guys. Get that person. Direct hit. Personnel right there. Cabo. Yep, that was right on target. Guy running. Okay, he's moving again. Nice. Nail those guys by the building. Yeah, clear doom gauge. Light him up. All right, you got the guy. I might have been within two feet of him. Copy. Smoke them. Right there tracking. Recalibrate out of the sweep angle. Adjust elevation scan. Whoa! Oh, that's gotta hurt. Wildfire, we've reached the LZ, but we're taking fire from all sides. Request fire support on all sides of the LZ. Danger close! OUF! Personnel enemy closing on the LZ from multiple sides. Danger close! Recommend you stick to the 25mm in the vicinity of the LZ. We've got a moving vehicle here. Yeah, take them out. More enemy personnel. Crew, be advised. Friendly helicopter entering the area. Watch your fire. Copy. There's a car there. Fire, we're moving towards the helicopter now. Thanks for the assistance. Bravo 6 out. And this is going to be one hell of a highlight reel. Bora, John. Fudeu. Ah, you're firing too close to the friendly. I repeat, you're firing too close to the friendly. Watch those IR strobes. Crew, VIP is secure and in custody. Good job, everyone. Roger that. Retornando para a base. Ah, cara. Quase que eu atirei ali sem querer. Sem querer não, né? Porque eu queria matar o inimigo que estava próximo ali. Bom, é isso aí, galera. Essa missão aqui é bem simples. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê na continuação aí depois, beleza? Um grande abraço. Até lá, pessoal. Falou! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.